Eu vejo até nos nossos alunos, recém saídos da faculdade, que estão estudando para concurso, uma dificuldade, sabe, de às vezes descer dois ou três degraus para compreender as razões daquela normatividade, as razões, os porquês, uma historicidade, uma falta de pensamento crítico, uma falta de possibilidade de questionar a própria norma. Isso hoje parece que está tão raro. O aluno, pô, mas não é assim? Não, cara, é assim. Mas será que não deveria ser assado? Será que esta foi a melhor solução? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer um TCC. Por quê? Porque não sabe que o TCC, às vezes, ele pode trazer um viés mais crítico, ele pode questionar um dado. As pessoas aceitam demais as realidades postas. E eu acho que isso provém, ao meu ver, de uma falta de uma base filosófica que lhe permita viajar um pouco, aí puxando um pouquinho o nosso primeiro papo, de ter uma criatividade, como você falou, de derridade, de desconstruir aquilo que está posto. Peraí, está posto? Mas isso vai ter que ser assim de forma imanente? Vai ter que ser assim para sempre? Ou a gente pode desconstruir, voltar aqui três passos para avançar dois? E eu acho que está faltando muito isso nos alunos da atualidade. A galera não quer gastar tempo com reflexões. Eles já querem sempre fórmulas prontas. E quando vem uma questão mais inteligente em prova, que necessita de um raciocínio mais argumentativo, mais desconstrutivo, mais questionador, a galera trava. Porque a resposta pronta é a súmula diz isso, a lei diz isso, e a doutrina majoritária diz aquilo. Mas tá bom, e aí? Você vai ficar parado nisso? Ou você vai ter capacidade reflexiva, desconstrutiva, analítica, argumentativa, lógico-dedutiva? Você vê as pessoas até com dificuldade de coisas básicas, premissa maior, premissa menor e conclusão. Tem aluno que vai fazer uma peça, não sabe fazer uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão.